Vou te interromper rapidinho porque a gente está com imagens agora do presidente Jair Bolsonaro acompanhado da primeira dama, a Michele Bolsonaro, essas são imagens recuperadas, essa cerimônia aconteceu agora há pouco, essas imagens que você está vendo são de alguns instantes atrás do presidente Jair Bolsonaro também representando o Brasil e assinando o livro de condolências à rainha Elizabeth II. O livro que é assinado por diversos líderes mundiais contam com algumas mensagens em homenagem à rainha. Hoje mais cedo, ao falar com alguns de seus apoiadores lá em Londres, Bolsonaro lamentou a morte da monarca. O presidente disse que o momento é de respeito à família da rainha e também ao povo britânico. Ele está em Westminster nesse momento e amanhã deve participar do funeral da rainha Elizabeth II ao lado do rei Charles III e também de outros inúmeros chefes de Estado que foram chamados para esse momento histórico. Vale lembrar que o presidente Bolsonaro também assinou um livro de condolências que foi disponibilizado pela Embaixada do Reino Unido na capital brasileira, em Brasília. Então o presidente Jair Bolsonaro, que está acompanhado de toda uma equipe, de alguns de seus filhos, se dirigiu a Westminster, acompanhado apenas da Primeira-Dama e assim deve ser amanhã, né, Loreval? Quando ele participar desse momento como chefe de Estado, ele não deve estar acompanhado de toda a equipe que seguiu com ele até o Reino Unido. Ele deve estar acompanhado realmente só da Primeira-Dama. Exato. Eu entendo que só os chefes de Estado e de governo e as pessoas, seus cônjuges, é que estão convidados. Nosso sentimento, essa família da rainha é o povo do Reino Unido. No Brasil, temos forte em nossa lembrança ainda sua passagem por lá em 1968. Por tudo que ela representou para o seu país e para o mundo, o momento é de pesar e de reconhecimento por tudo aquilo que ela fez pelo mundo. Discurso curto, né, Loreval, que a gente ouviu do presidente Jair Bolsonaro, realmente apenas prestando homenagens à rainha Elizabeth II e lembrando da única passagem dela aqui em solo brasileiro em 1968. Faz tempo. Foi um período bastante sombrio na história do Brasil, né? Poucas semanas depois, menos de um mês depois, foi decretado o AI-5 naquele congresso em que a rainha discursou. Mas foi interessante porque a rainha falou de democracia, de tolerância, do papel importante que aquele congresso tinha, quando aquele congresso estava se tornando apenas um carimbador de decisões da ditadura militar. Mas isso mesmo, um discurso curto, apropriado para o momento, não seria um momento de extrapolar, de tentar fazer conjecturas sobre as relações entre Reino Unido e Brasil e muito menos de enveredar por temas políticos, como ele fez mais cedo na saída da residência do embaixador, quando encontrou ali os seus eleitores de Londres. Mas, enfim, um discurso correto, provavelmente preparado pelo Itamaraty dentro das normas da diplomacia. A gente está acompanhando imagens recuperadas de agora há pouco, então, da assinatura do presidente Jair Bolsonaro, do livro de condolências da rainha Elisabeth II. São imagens recuperadas de agora há pouco. Esse foi o momento em que o presidente Jair Bolsonaro assinou esse livro de condolências, assim como outras autoridades também, outros chefes de Estado também estão assinando esse livro na manhã desse domingo. São as últimas homenagens póstumas que estão sendo feitas agora à rainha Elisabeth II. Lourival Santana está aqui com a gente para detalhar um pouco mais todo esse ritual que é feito nesse funeral da rainha Elisabeth II. E, Lourival, eu queria pensar com você um outro momento. Há uma expectativa agora para um encontro que vai acontecer 5 horas da tarde, horário britânico, horário lá de Londres, de 5 horas da tarde, do chefes de Estado com o rei, agora, Charles III. Ele vai receber esses chefes de Estado por volta das 5 horas da tarde. Qual a expectativa para esse encontro, Lourival? É um encontro mais protocolar. É claro que a importância de cada chefe de Estado e de governo será anotada, ou seja, é importante o presidente Jair Bolsonaro estar lá, é algo relevante, que vai ser... são pontos que são ganhos na relação entre Brasil e Reino Unido, ainda mais considerando que estamos há poucos dias de uma eleição, que o presidente é um candidato. Então, tudo isso é levado em consideração. Mas, por causa do momento vivido, o príncipe está de luto, o rei Charles está de luto, e também pela quantidade de estadistas, de governantes que estão ali, não haverá tempo para muita troca de conteúdo, de conversa e tal. Será mais um cumprimento, uma saudação, embora ambos tenham muito o que conversar. O rei Charles dedicou a carreira dele toda, a vida toda, à questão do meio ambiente, e o Brasil ocupa um papel central por causa da Amazônia nesse tema. Legenda Adriana Zanotto